O apetite e o prazer por comer nos diz muito sobre o nosso apetite pela vida, sobre a forma como nos manifestamos e realizamos nossos sonhos. Como mulheres, muitas vezes não nos permitimos ter prazer, pois achamos que precisamos sempre agradar aos outros, ao outro, mesmo que isso seja a abdicar do que nós realmente queremos. Na alimentação, nos encontramos entre a relação restrita e cheia de culpa com a comida, ou na outra ponta, com o consumo de alimentos hiperpalatáveis, que não preenchem o vazio e criam ainda mais distância da nossa busca por satisfação. Diante dessa relação, surge a urgência de nos resgatarmos. Resgatarmos nosso apetite por viver uma vida e uma alimentação que nos dê muito prazer, que seja leve e que nos nutra em todas as esferas do nosso ser, deixando ir o cansaço, a culpa, o peso e as crenças limitantes. Eu quero me sentir inteira e eu tô me sentindo... Eu quero me sentir inspirada e eu tô me sentindo presença e me sentir viva e selvagem. Bem-vindas. Bem-vindas. Rezar. Nosso corpo é o nosso templo sagrado, a morada da nossa alma. E o reflexo de como a nossa mente funciona. É ali que se encontram as dores, os traumas, os recursos, a forma como percebemos o mundo e toda a nossa potência. É em nosso corpo que encontramos nosso refúgio e todos os quatro elementos, terra, fogo, água e ar. Para nos reconhecermos, é preciso despertar os sentidos, aguçá-los e trazer leveza e clareza para o corpo e mente. Reverência a si mesma, ao outro, à vida. Mergulhar dentro de si, ampliar a consciência e o estado de presença. Fogo sagrado, fogo sagrado, fogo sagrado. A gente se inspirou em Bali, que foi onde eu morei por alguns anos. Então, para mim, é muito forte poder representar também um lugar que me inspirou, que me trouxe toda essa conexão com o alimento. Que cada uma leve do coração um pouquinho desses sabores, desses aromas e dessas cores que a gente compartilhou aqui durante esses dias. Que assim seja. Que assim seja. Ao acessar o prazer e a conexão, estar em paz em seu corpo-templo, é chegado o momento do reconhecimento, do acolhimento e do carinho com nós mesmas. Que assim seja. Explorar a melhor versão de si mesma. Olhar, presença, toque, clareza. Dia de vestir a sua roupa mais linda e se sentir maravilhosa. Dia de trazer clareza para os próximos passos, os sonhos, as criações. Um convite, a celebração e a energia de vida. que a gente se sentir muito. Ele de autographs estadunitränos. Eu acho que vocês dizemîm. Obrigado.